Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho, discutir um pouquinho, brevemente, a questão da autoria e da inteligência artificial. Como que a gente pode fazer, quais são as coisas que nós temos que considerar quando a gente fala da inteligência artificial e da autoria de materiais. Citação, citação direta, citação indireta ou até mesmo a própria citação. E nós vamos fazer isso baseado na pergunta do Rafael Fulman. Ele colocou o seguinte, eu posso usar imagens de artigos científicos em vídeo do YouTube? Hum, essa é uma questão, Rafael, justamente porque nós vamos trabalhar nessa interface de autoria e inteligência artificial. Então vamos lá, antes de mais nada, eu vou pedir para você, encarecidamente, deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e, ao término dele, deixar seus comentários, belezinha? Então vamos lá. Nós temos, nós estamos passando uma situação muito delicada nessa transição e esse alcance da inteligência artificial. Tecnicamente, você poderia usar imagens do artigo no YouTube citando o artigo que você retirou. Porque tudo que você coloca no YouTube, tudo que você coloca na internet, você sofre uma espécie de auditoria de varredura da inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial vai fazer o mapeamento, vai acusar que aquele seu material é plágio, que você tirou de algum lugar. E se a pessoa que é dona do artigo está numa revista como a nossa, está informatizado aí nesse contexto, vai receber um aviso. Nós mesmos recebemos avisos quase diariamente de pessoas que usaram trechos de nossos artigos, ou usaram figuras dos nossos artigos e a gente tem que ir lá verificar se ele citou de forma correta. Porque também essa inteligência artificial, uma vez que você cita, ela vai entrar para o hall de citação, que são os índices das métricas, né? Para dizer o quanto aquele seu material foi relevante. Então a gente está meio que preso nessa questão das políticas da inteligência artificial. Então você pode pegar uma fonte, uma figura, colocar no YouTube e você colocou a citação. O YouTube vai avisar o dono do material que você colocou essa citação, que você fez, e vai colocando nas métricas. O que pode acontecer é o autor requerer, o autor não deixar. Mas em artigos científicos isso não pode acontecer, porque quando você tem, quando você encaminha um material para uma revista, você assina uma carta que é cedendo esses direitos para a comunidade, para a revista, para a comunidade. Então a revista, ela pode fazer marketing em cima do seu artigo, e desde que você como autor seja citado. E essa é uma das questões que vai definir a questão da autoria. Aí você pode me perguntar, mas o artigo é meu, eu não posso colocar no artigo e colocar no YouTube, fazer vídeo e colocar? Mesmo o artigo sendo seu, você vai ter que se autocitar. Até mesmo o artigo, imagine que esse artigo não seja científico, que essa figura que você está pegando seja de um blog. Então você vai ter que citar o autor do blog. Nesse caso, você vai ter que pedir permissão. É o certo, porque a inteligência artificial, se ela avisa a pessoa que você... Ela entende primeiro, quem é o dono, quem publicou primeiro. Então a inteligência artificial, ela não vai entender, ah, mas ele publicou depois, mas ele é o dono e aquele primeiro que estava errado. Não, inteligência artificial é exata, ela vai seguir uma lógica. Então a pessoa que publicou primeiro, tal imagem, tal música, tal registro, tal isso, vai ser teoricamente o dono. E aí você tem várias inteligências artificiais, inteligência artificial do YouTube, inteligência artificial da Google, inteligência artificial das plataformas, que eles ficam varrendo todos os materiais que sobem, para ver se não tem conteúdo que não é bacana, mas é tudo inteligência artificial, não são pessoas, tá? Então se a pessoa escreve palavrão, se eles conseguem numa sequência identificar alguma coisa errada de discurso, eles vão fazendo associações através de algoritmos que já vão sendo pré-estabelecidos. Então se você subiu em qualquer lugar da internet, dependendo da coisa que você postou dentro de um período, se você for utilizar de novo, ou de você mesmo ou de outra pessoa, o dono é aquele primeiro, segundo a inteligência artificial. Quando acontece o contrário, você tem que entrar, tem que fazer requerimentos, tem que explicar que aquela imagem é sua, que quem pegou é do outro, enfim. Se você está falando de blog, você está falando de sites que não têm esse conteúdo científico, o ideal é que você entre em contato com o dono da imagem, ou o dono do conteúdo. Porque se ele informar, se a inteligência artificial informar a pessoa, e a pessoa requerer aquele material, você pode entrar num blacklist, e esse blacklist pode destruir, se você tiver um site, por exemplo, vai ser o site. No caso do YouTube, se você tiver um canal, ele vai entrar no blacklist do canal. O que isso pode acontecer? Ah, a pessoa procura, seu videozinho nunca aparece lá em cima. A pessoa vai ter que digitar bem certinho para poder encontrar, eles começam a dar uma travada no canal. E tudo isso vai depender da inteligência artificial deles. O YouTube, eu sei que eles têm uma inteligência artificial bem forte, porque às vezes, quando nós fazemos os vídeos, nós temos que pagar uma plataforma de música, de imagens, a gente paga várias coisinhas por fora, para quando a gente colocar uma musiquinha, alguma coisinha que aparece aqui no vídeo, a gente tem que ter um número de que a gente comprou essa música, de que a gente comprou essa imagem, de que a gente comprou, senão a gente recebe essa notificação e nós temos que contestar e mandar. É um processo bem constante. Então, quando você falar de YouTube, se for artigo científico, ok, eu citaria colocando a fonte certinha, que é justamente para ele identificar que tem fonte. Artigo científico, você tem essa questão democrática do conhecimento aberto, que o autor já colocou para a revista que ele não pode pedir direito, que se você citando ele, você pode usar que é de domínio público. Então, eu usaria materiais científicos, porque legalmente você se garante nesse sentido. Se for música, você tem também que pagar essas coisas de direitos autorais. E se você utilizar fontes, figuras e fotos de outras fontes, eu pediria uma autorização para o autor, porque você pode ter que contestar. Então, o YouTube, ele manda uma ordem de contestação, você tem que contestar comprovando que você pode fazer aquilo. No caso do artigo científico, por natureza, você pode, se você citou. E depois, se você se defender, tudo bem. Se você não defender, você vai entrar num blacklist e vai ter punição. Tá ok? Bom, eu espero ter ajudado você, não só você, Rafael, mas como todo mundo que assiste o nosso canal nessa questão de direitos autorais. Isso é muito importante, por quê? Porque hoje em dia, cada vez mais, nós estamos utilizando caminhos da internet. Nós estamos utilizando caminhos dessas redes sociais, caminhos de sites, caminhos de YouTube para se comunicar, Facebook. E, às vezes, a gente não pensa nessa questão da autoria. Só que, pelo trabalho social, pelo seu trabalho, pela sua responsabilidade, você tem que pensar. Porque, se você entrar num blacklist, todo aquele caminho que você traçou, toda aquela dificuldade que você teve, geralmente esses canais levam anos até entrarem num processo de maturação, ele pode ser jogado fora. se você, se uma inteligência artificial dessa identifica que você usou algum tipo de plágio. Isso é uma discussão muito grande quando a pessoa fala de auto-plágio, né? Ah, eu apresentei o artigo num congresso, esse congresso publicou na internet, quando eu fui publicar numa revista, deu plágio, fui acusado de plágio e não posso publicar. Realmente não pode. Antigamente, tinha várias situações que isso ocorreria, participava de congresso, imprimia os artigos nos anais, e aí depois a pessoa publicava em outras revistas. Hoje, eu não aconselho tentar fazer isso, porque nós estamos vivendo, tem um mundo humano e tem um mundo da inteligência artificial. Esse seu interesse é divulgar o seu material, é fazer o seu material ser acessado, é fazer o seu material ser lido, demonstrar a sua pesquisa, realmente você tem que entender como funciona esse processo da inteligência artificial, esse processo do que pode ou não pode citar, inclusive a auto-citação, para que você não caia numa blacklist. Eu já vi casos de autores, inclusive, que caem o autor na blacklist. Então, onde o autor assina, ele acaba não sendo reconhecido pela inteligência artificial como um autor de respeito científico, podemos assim dizer. Então, se você tem dúvida, mais uma vez, faça assim como o Rafael, tá? Manda para a gente a questão. O que a gente não souber, a gente vai pesquisar para ajudar você nesse caminho. Um grande abraço e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto